O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na tarde desta terça-feira, no Palácio do Planalto, o Coração de Dom Pedro I. O órgão está no país como parte da comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. Vamos então, ao vivo, falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes da cerimônia. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana Laerte. Boa noite a vocês, a todos. Bom, o Coração de Dom Pedro I chegou aqui ao Brasil ontem, veio de Portugal, e hoje foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. E foi levado com todas as pompas e circunstâncias, foi com um Rolls Royce presidencial, levado até o meio da rampa, onde foi recebido pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, e recebeu honrarinhas de chefes de Estado, com esquadrilha da fumaça e também tiros de canhão. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro convidou autoridades, também descendentes da família imperial e estudantes escolhidos, tanto de escolas públicas como de um colégio militar que leva o nome do imperador. Bom, durante essa cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso falando da relação entre o Brasil e Portugal. Ele falou o seguinte, que são dois países unidos pela história, ligados pelo coração. Bom, depois dessa cerimônia, o coração já foi encaminhado ao Itamaraty, onde vai ficar exposto até o dia 8 de setembro, e aí volta para Portugal. E uma curiosidade é que o órgão está há 180 anos no Formol e nunca tinha deixado Portugal. Essa foi a primeira vez, justamente para celebrar o bicentenário da independência brasileira. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Bem, no mercado...